Aí estão os times Esporte e Botafogo na estreia do Brasileirão. Igor Rabelo fez o gol do Botafogo, o gol que garantiu o empate com o Palmeiras lá no estádio Newton Santos. E o Esporte acabou goleado, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o América Mineiro em Belo Horizonte. Fez com que o técnico Nelsinho Batista fizesse seis mudanças no time em relação ao jogo da estreia. Tudo pronto, agora sim vai rolar a bola. Apita o árbitro, bola em jogo com você ligado no Esporte TV e no Premier Futebol Clube. Começam as emoções de Esporte e Botafogo. Raul Prata ameaçou o cruzamento, fez o passe para o Rogério, jogou para o meio da área Marloni, está de costas, tentou o giro, foi travado por Igor Rabelo. Olha que bola perigosa, Hernando falhou, a chance do Botafogo, Rodrigo Pimpão pode pintar o primeiro gol, ajeitou para fora. Demorou demais para definir a jogada. Rodrigo Pimpão teve a chance no erro do Hernando. E o Rodrigo Pimpão estava frente a frente quando pensou em ajeitar. Boa bola para o Leonardo Valencia, Pimpão fecha pelo outro lado, Brenner acompanha pelo meio, cruzamento rasteiro, fechou a marcação. Pimpão chegou bem no lance na pequena área. E na marcação, ali no choque, o Hernando sentiu, hein? Acabou batendo ali, se chocando com uma trave. Preocupação ali do árbitro da partida, foi lá para dar uma conferida. Você está vendo de novo o cruzamento do Leonardo Valencia. E a chegada do Hernando, providencial ali. O Pimpão já fechava do outro lado. Isso parece, vai ser, vai ser uma constante no jogo. Os problemas com a água, para os jogadores se adaptarem, vai ser difícil. E o Botafogo já chegou bem duas vezes aí, Vilaron. Do ser humano, vai lá. Aí o esporte chega com o Anselmo, arrisca de longe. Pega mal na bola e joga longe do gol do Gatito. Neto Moura, carrega, vai chegando, vai se aproximando da área. O time do esporte, Andrigo, pé esquerdo e o chute para a defesa tranquila do Gatito. Leonardo Valencia, limpou para o pé direito. A esquerda do gol do Maílson. Encontrando espaço, Rogério, passou o Raul Prata, chegou para ele, para o cruzamento, rolou para trás. Gabriel, Marloni, Gatito! Defesaça do goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes! Achou espaço! Aí o toque do Raul Prata, a furada do Gabriel ali no meio e ela ficou para o Marloni. Teve a chance do gol, Marloni. Gatito, que defesa! E segue o lance, Marloni tentou o chute, explodiu em cima do Brenner, Gatito! Gatito, depois do desvio no Brenner, Gatito! Que velocidade de reação, hein? Mais uma defesa impressionante do goleiro do Botafogo. 24 minutos de jogo no primeiro tempo. Duas vezes gigante, Gatito Fernandes! Se impõe outra vez ali o zagueiro Ronaldo Alves. Rogério, passou bonito em cima do Igor Rabelo. Avança Rogério, avança o esforço. Autorizou o Rafael Trás, Marloni preferiu o cruzamento, cabeçada de Rogério e Gatito de novo aparece bem. Mais uma vez Gatito Fernandes! Faz o passe na esquerda. A chance do cruzamento. Aí sobrou para o Gabriel Gatito! De chapa na bola, batida de primeira do Gabriel. Tem mais esporte, Neto Moura arriscou, encaixa firme o goleiro do Botafogo. Mandou para fora a lateral, mas antes da cobrança o árbitro resolve terminar o primeiro tempo. Apita Rafael Trássio. Bola em jogo outra vez, ainda não. Se adiantou ali o Brenner, agora sim está valendo. Começa o segundo tempo aqui no Recife. A jogada contra o Carly. Veja como se posiciona o zagueiro do Botafogo. O passe é bom, Rogério soltou a... Bomba de pé direito. Protegeu, Neto Moura. Preparou para o chute, Neto Moura bateu cruzado, mandou para fora. Tentou pelo meio, Carly tirou. Neto Moura para o Vandrigo. Devolveu para o Neto Moura, de cabeça Rogério. A chance bateu em cima de Gatito. O chute em cima do goleiro do Botafogo. Sentiu a pancada, foi ali na barriga, no abdômen. Nelsinho gostou da chegada do esporte, mais uma vez levando o perigo. Olha só a jogada, todo o desenho do lance. Andrigo devolveu para o Neto Moura, que ajeitou de cabeça para o Rogério. Gira, rola para trás. Leonardo Valencia ameaça o chute. Clareou, bateu para fora. Passou muito perto do gol. Levou o perigo dessa vez. O chute do Léo Valencia, veja, por outro ângulo. Olha só onde essa bola passou, hein? Ainda Raul Prata fez o corte. Ajeitou, rolou para trás. Neto Moura tentou o chute, pegou o Gatito. Além do Chiesa, os dois zagueiros que são altos estão lá dentro. Também o Rodrigo Lindoso. Vem o cruzamento. Carly de cabeça joga para fora. Uma grande diferença ali de altura. Vem o cruzamento. A cabeçada na rede, pelo lado de fora. Foi o Rodrigo Lindoso que encabeceou a bola. Levou as mãos à cabeça o Alberto Valentim. Na primeira trave ali, chegou o Rodrigo Lindoso. 29 de segundo tempo. 0x0 aqui na ilha. Partiu. Felipe Bastos e encaixou firme. Mais uma. Um time com mais força ofensiva. E vem o cruzamento da esquerda. Maílson acompanhou. Ela caiu em cima do gol. Aqui da defesa. Se organiza defensivamente o time do Botafogo. Marloni vai levantar a bola para a área. Impedimento. Marcou o assistente. Ivan Carlos Bom. Pegou o impedimento. Uma posição adiantada do jogador do esporte. A gente vai ver de novo o lance. Aí a bola levantada. Tem um jogador do esporte adiantado ali na frente. É exatamente o jogador que toca a cabeça para o gol. O zagueiro Ronaldo Alves. Bem marcado o impedimento. Bem marcado. Atento auxiliar ali. Vai chegando o esporte. Everton Felipe fez o corte. Ajeitou o corpo para bater no canto. Gol. Gol. É do esporte. Everton Felipe. Encaixou o contra-ataque. Começou com o Maílson. Emoção na torcida rubro-negra. Maílson fez o lançamento. Everton Felipe disparou. Fez o corte na marcação em cima do Gustavo. Do Ezequiel. E bateu. Pé direito. No canto. Tio esquerdo do goleiro Gatito Fernandes. Ainda houve um desvio também o suficiente, né? Para tirar a possibilidade de defesa do gigante Gatito Fernandes. Aí prendeu a bola. Rolou para dentro da área Matheus Fernandes. Chegou para o Lindoso de pé esquerdo. Gol do Botafogo. O Botafogo chega ao empate aos 47. Festa do torcedor do Fogão aqui na Ilha do Retiro. Outra vez a jogada Matheus Fernandes rolou para o meio. Pegou de pé esquerdo.